Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazia um mar de cheiro, nega Pra derramar em você Veste teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota teu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo e arrancando um girassol E cantando um belo shot E dando cheiro no cangote No baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazia um mar de cheiro, nega Pra derramar em você Veste teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota teu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo e arrancando um girassol E cantando um belo shot E dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver